Olá pessoal, espero que estejam todos muito bem. Vou mostrar para vocês aí uma mariposinha, conheciam? Chama Mariposa Espanhola, Xantofastes Timas. Eu acho que é assim que se pronuncia, vou deixar o nome aí na descrição do vídeo, tá pessoal? Essas aí são as lagartas dela, é uma lagarta muito bonita, com essas pintinhas brancas aí. E gostam de plantas aí de Amarilis, Lírio, elas comem tudo praticamente. Então aí está a minha criação de mariposa aí, e elas vão ficar aí. Eu sei que o ano que vem eu tenho que plantar mais Lírio, mais Amarilis, para dar conta dessa turminha aí. A mariposa, ela muda a tonalidade, eu já vi ela mais rosadinha. Aquelas manchas que são alaranjadas nessa aí, mais amarelinha. Então é uma mariposa muito bonita, tá pessoal? Se chama Mariposa Espanhola, o nome popular aí. E as lagartas são assim, com essas pintinhas brancas aí. E aí estão aos montes, aí elas estão num pé de Amarilis. Elas comem bem, viu? São inofensivas, não causam, não queimam a pele, não tem problema nenhum. Então elas vão ficar aí, até completar a metamorfose. Se terminar essa planta, eu coloco elas em outras que eu tenho aqui no meu jardim. Tá bom pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Fica aí a mariposinha espanhola para vocês. Um abraço aí e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.